Minha filha tem 19 anos e está grávida pela quarta vez. Eu tive ela com 14 anos, me casei, assumi responsabilidade, depois meu marido me largou e mesmo assim eu assumi a responsabilidade com ela, eu varria mercado, eu vendia galinha, eu catava latinha na rua, mas nunca deixei faltar nada pra ela. Eu me segurei só nela porque eu sei o quanto é difícil a pessoa ter um filho, botar filho no mundo com tanta responsabilidade, com tantos gastos. Trabalhei horrores, fiz de tudo pra sustentar minha filha, pra não estar me humilhando, pedir nada pra ninguém. Ela completou 12 anos, ela engravidou pela primeira vez e eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque eu vi quantas oportunidades de vida, quantas oportunidades de emprego bom ela ia perder. Eu queria que ela tivesse um futuro diferente do meu e ajudei ela a cuidar da minha neta, ficava com a menina pra poder ela trabalhar, apoiei ela em todos os momentos, até a idade dela começar a trabalhar, ela terminou os estudos e tudo, depois ela se envolveu com outro cara, apareceu inchada de novo pra dentro de casa. Eu sempre aconselhando pra ver se ela mudava de vida, se ela parava de ter tanto menino, botar tanto menino no mundo. Mas parecia que quanto mais eu falava, mais ela embuchava. Quando ela completou 15 anos, ela engravidou de novo. Quando ela completou 17 anos, ela engravidou de novo. Agora ela já tá grávida do quarto filho dentro da minha casa. As minhas costas, porque ela não tá trabalhando e todos de pais diferentes. Não sabe, e esse último agora, ela não sabe nem quem é o pai do menino. Os caras não dão pensão, não ajudam em nada, não compram nenhum pacote de frota, nem aparecem pra assumir a responsabilidade com os filhos. Tô pensando seriamente em mandar ela cair fora. Gente, isso é um absurdo, a menina não se segura, não tem responsabilidade com os meninos, tá tudo nas minhas costas. Minha conta oficial é Jessica Oliver. É um absurdo, minha gente, a menina com 19 anos, 4 filhos nas costas. Não trabalha, não me ajuda com nada. E quando é o final de semana que eu tô em casa, ela quer tá com o celular em cima da cama. E os meninos, tudo chorando, um chora pra lá, outro chora pra cá. E eu me acabando nas cozinhas dos outros, pra sustentar esse povo todinho com um salário mínimo. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam nessa situação. com aしまinação. E aí